Tô ligado, é o louco Já falei que eu não presto, ser solteiro é meu lema Sou um dog malvado, que empurro sem pena Chebe, Chico e é o louco e balaquinha se aprecer Sou um dos maiores presentes Sou maluca, Pajuca, Muda Pajuca, 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 Muda Pajuca, 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 Pajuca É o papo mesmo Paz, Paz, söpaka muda Paz, mocha, mura Chabalço, Beast Música 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 A primeira foi sucesso, o infame pediu de novo Tributo do Michael Jackson, chefe cheguei ao louco Isso não foi um sonho, isso sim realidade Michael Jackson mandou passinho dentro da comunidade Foi na Bahia, terra de todos os santos Ao som do holoca, uma favela toda dançando Skinheadhead, everybody gone Situation, agave, everybody gone Bang, 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 everybody gone Bang, 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 everybody gone All I wanna say is that, they don't really care about us Uh, parece All I wanna say is that, they don't really care about us Em nome do game repetitivo, torcinho organizado em pé no canal Pra lesboa da poeira Vem pra cá, MC que é louco Música 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 Gostei da Vecana do Clorel! 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 Gera, Gera, Gera Maquintura! Esse passe mais novo e nasceu na favela Só quem tem o Clorel não grita! Gera, Gera Maquintura! Esse máximo é novo, me laçou na favor Mas foi engraçado, pra ver que eu não pegue Ah, eu nem queria Foi, foi engraçado, hoje eu tô que tô Cheio de gostosa, em cima do camarote Para ser adubo enquanto eu for no meu valor Quando eu tô engraçado, eu vou julgar o meu filhinho Quando eu tô engraçado, eu tô curgando o pão Vai tá ligado, né? Ah, aí vai, meu amor Ah, cheira a buceta Cheira, cheira, cheira Vai, cheira, cheira, cheira a barqueteira Esse barcinho é novo, que nasceu na favela Mas foi engraçado, na dentro do pai Cheira, eu já, eu já, eu já, a barqueteira Eu disse, cheira, eu já, eu já, a barqueteira Esse barcinho é novo, que nasceu na favela Mas foi engraçado, a ver que eu não pegue E, gol Eu sou feliz, que sou E, gol Eu sou feliz Inferno com a voz de coração Basta na palma da mão Inferno com a voz de coração Basta na palma da mão E é em infω, que adenor já avisou Inferno com a voz de coração Vista pensar É pra infeiro Seguindo se,guindo 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 se Basta na palma da mão Basta na palma da mão Big D. Big D. Big D. Big D. É Rádio, é Rádio, é Rádio, é Rádio. É Rádio, é Rádio, é Rádio. É Rádio, é Rádio. É Rádio, é Rádio. É Rádio, é Rádio. É Rádio, é Rádio, é Rádio. 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 É Rádio, é Rádio, é Rádio. É Rádio. É Rádio. É Rádio. É Rádio, é Rádio. É Rádio, é Rádio. É Rádio. É Rádio, 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 é Rádio. É Rádio. É Rádio, é Rádio. É Rádio. É Rádio, é Rádio.